Salve, salve rapazes, como é que cês tão? Tudo de boa aí, né? Tudo de boa. O Kaique voltando com mais um vídeo pra vocês e hoje tamo aqui pra jogar com a skinzinha do nosso querido Jack Skeleton de Papai Noel, tá? Tá aí ele com seu cachorrinhozinho aí, né? Com seu narizinho ali de abóbora. A gente vai tá usando a asa delta aqui, que tá grátis. Tô fazendo os desafios. E aqui também era pra mim ter botado a picareta que tá grátis aqui, que é essa daqui. Então, vamos com ela aí. A gente vai dar um cortezinho no vídeo. Tamo no modozinho chabral ali, né? Um chabralzinho ali. Quem não conhece o chabral aí é o nosso botzinho pra gente tá jogando mais de boa, tá trocando aquela ideia. E você está vendo a skin aí em detalhes e no game, tá? Então, vamos dar aquele cortezinho e bora pra play. Bora que bora, guys. Voltamos aqui. E bora lá, bora ver qual que é aqui do nosso querido Jack de Halloween. Vamos ver como ele se sai aqui, beleza? Vamos cair aqui mesmo, aqui ó. Essa meiucazinha aqui. Como vocês podem ver ali, ó. Ele tá bem bonitinho, cara. Cara, eu achei essa skin aí de Halloween que eles lançaram. Eu achei essa skin bem bacana, tá? Não sei vocês. Essa aqui é o Glider, né? É o Glider que tá gratuito. Eu não achei lá muita coisa assim. Mas é aquele negócio, né? De graça, né, guys? De grátis, né? De grátis. De grátis, né? Então, vamos aqui. Nosso querido Jackzinho aí. Como você pode ver, ele tem uma barbinha ali. Ele tem uma barbinhazinha ali. Tem um botzinho caindo aqui pra gente. Mas esse aqui já é um bot que está aqui, já, né? Vamos. Tomar aquele shieldzinho aqui. Aí, o Jack não foi visto pela câmera, né? Será que o fato dele ser um morto, vivo... Ele não é visto por câmeras, né? Será que ele usa suco? Será que ele é um fake net? Será que o nosso querido Jack é um fake net? Rapaz! Nosso querido Jack é um fake net, guys. Eita, deram anjo na empada? Que isso, cara? Ô, louquinho meu! O que vocês acham? Será que o nosso querido Jack... Ele é um fake net? Fake! Ali! Mata esses bichos aqui. Tô louco. E esse... E esse bicho pulando aqui a grade aqui, velho? Cara, jogar no controle de SMG... A tua mira puxa num nível absurdo, cara. Vamo lá, vamo abrir o cofre aqui. Vamo lá, vamo abrir o cofre aqui. Chavezinha, né? E o bom desse modo aqui... De você tá jogando nesse modo aqui... É que você pode farmar bastante ouro aí, né? Como vocês podem ver ali, a gente já tá com... Com o nosso ouro full ali, né? O nosso pode tá farmando bastante ouro, né? Tá bom. Vamos subir aqui. Aqui, ó. Esse é o Jackzinho, né? Cara, eu achei bem da hora a skin do Jack. Esse aqui é o emote dele, né? Esse aqui é o emotezinho dele. Esse aqui é o emotezinho... Do Jack, né? Provavelmente esse filme vai tá passando em algum... Em algum programa de TV aí, né? Normalmente, sempre... Na época de Halloween, ele sempre passa, né? Ele sempre passa esse filme do Jack aqui. Pode ser que no próprio canal da Disney mesmo passe, né? Mas se você tiver o... O... Assinatura da Disney lá, né? Você pode ver esse... Esse filme aqui. Pra quem não sabe o nome desse filme aqui, muita gente não conhece, né? Mas o nome desse filme é... O Estranho Mundo de Jack, né? O Estranho Mundo de Jack. Esse aqui é o Estranho Mundo de Jack. Ele é um filme bem antiguinho já. Queria que tivesse um 2 aí, né? Mas, infelizmente, não tem ainda, né? Pode ser que saia aí, né? Alguma coisa do filme e tal. Mas, por enquanto, não tem... Não tem um 2, né? Não tem um Estranho Mundo de Jack 2. Mas é um filme muito bacana. Pra quem gosta, assim, de um... Uns filmezinhos animados, assim. Você vai estar entendendo também a história do Jack, né? O porquê desse traje dele aqui do Papai Noel, né? Aqueles lá, eles não chamam de Papai Noel, né? Eles chamam de... Papai Cruel, se eu não me engano. Eu não lembro muito que... Quando eu vi esse filme, era... Era moleque, né? Então... Já tem um tempinho aí. Já tem um tempinho já. Temos um tempinho já aí. Vamos lá. Eu não vi com o Glider dele, né? Eu decidi botar o Glider do... O Gliderzinho do... O Gliderzinho gratuito, né? Pra vocês estarem vendo ele. Como que ele é. Por isso que eu botei o... O Gliderzinho... Gratuito. Pra vocês estarem vendo ele aí. Será que aquilo ali era... Era bote mesmo? Puxou o Sniper, velho? Gizinho de Sniper? Não tinha visto ainda. Eu vi um pessoal falando que esse modo aqui também... Eu não sei se é verdade, tá? Mas... Pra galera que já tá acostumado... Que eu sei que muita gente joga esse modo aqui... Pra tá fazendo... É... As missões e tal. Eu vejo muita gente que fala que tipo... Às vezes a gente cai aqui com o pessoal do... Do celular, né? Na galera que joga no celular, né? Eu não sei como é que funciona... O forte no celular, né? O meu forte eu só deixo ele no celular... Só pra gente tá entrando nessas missões aqui, né? Eu nunca... Eu nunca joguei no celular, né? Então eu não sei como que funciona... Mas eu vi um pessoal falando que tem como a gente cair com o pessoal... Que... Que joga no celular, né? Vejo o pessoal falando isso aí... Que tem como a gente cair com o pessoal que joga no celular... Então... Eu não sei como é que... Como é que é jogar no celular, né? Mas eu vejo que muita gente fala que tem como a gente... Às vezes trombar com o pessoalzinho no celular, né? Galera iniciante do celular... Às vezes o lobby pode ser que não seja full bot, né? Eu não sei porque... Eu só jogo isso aqui agora pra fazer os videozinhos, é mais de boa... E pra tá fazendo as... As missões, né? Então... Como vocês podem ver... A mira do... O M assiste do controle é muito... É muito forte, cara... É um bagulho muito forte, velho... Você tá doido... É um bagulho muito forte, velho... Muito forte... Cara, o Jack ficou bem daorinha esse Jack de Natal também, cara... Eu achei ele bem bacaninha... Achei ele bem bacaninha esse Jack aqui, cara... Ficou uma skinzinha bem... Bem elaborada, cara... Não ficou uma skin... Zoada, né? Que normalmente às vezes tem algumas collabs que eles fazem... Principalmente quando é alguma collab de anime, né? Alguma coisa assim... Acaba que a skin sai meio cagada, né, cara? Sai meio mal feita e tal... E acaba que a gente acaba não... Não usando a skin... Porque a skin ficou paia, né? O contorno das skins de Halloween... Infelizmente não são muito... Muito bons, né? Dependendo da skin... Então isso meio que decepciona um pouco, né? Infelizmente tem algumas... Algumas skins aí que... Que deixa a desejar, né? Vamos lá... Depois aqui... Vou botar esse aqui mesmo... E essa picareta aqui também... Ela é gratuita também, tá, guys? Essa picareta ficou bem daorinha... Ela tem um efeito ali... Ela fica se mexendo ali, ó... Como vocês podem ver aqui, ó... Ela é bem daorinha pra quem... Pra quem tá iniciando agora no game, né? Que muita gente tá... Tá iniciando por agora no game... E tal... Vale bastante a pena você entrar no game aí... Pra vocês estarem... É... Pegando, né? Essas... Esses itens gratuitos... Lembrando que todo evento que tem no Fortnite, cara... Sempre tem algum item gratuito... É... E agora a gente tá quase perto do Natal também, né? Então no Natal normalmente ele sempre lança algumas skins gratuitas... Pra você pegar nas caixinhas de presente e tal... Então pra você que começou a jogar agora... Todo evento aí você tenta jogar... Se você... Se você não tiver conseguindo fazer as missões, cara... No modo... No modo normal do game, cara... Faz esse modo aqui... Pega... Cria uma contazinha aí no Xbox... Tá? Cria uma contazinha no Xbox... Bota no Xcloud lá... Que você consegue estar jogando... Se você for do... Do Play 4... Do Play 5... Do Xbox Series S... Do Xbox One... É só você... Você logar... No seu celular... Você convida a sua conta principal, né? E você... Bota pra jogar... E você... E pra vocês estarem fazendo as missões aí... Que é muito mais de boa... De vocês estarem fazendo as missões... Tá? Eu no meu caso mesmo... Eu... De vez em quando eu tentava gravar algumas... Algumas skins, né? Que eu pegava na loja... Algum item de evento... Assim... E acabava saindo estressado, né? Porque... Hoje em dia tem muita galera tryhard nos jogos, né? Tem muita tryhard no game... E essa temporada... Por incrível que pareça... A partida parece que não flui, né? As partidas dessa season... Parece que não flui nada, né? Então... Não tem como... Aqui pelo menos ainda a gente... Vai trocando uma ideiazinha... Vocês vão ver nas skins aí... Eu achei... Eu confesso que eu gostei bastante da mochilinha dele, cara... Eu achei a mochilinha do Jack bem bacaninha... Ela é uma mochilinha bem pequenininha, né? Não é uma mochila muito grande... É uma mochilinha bem de boinha... De você estar usando... Eu gostei dessa mochilinha, cara... A gente normalmente a gente usa... A gente usa bastante a mochila da Ambu, né? A gente normalmente a gente usa bastante a mochila da Ambu aí... A gente usa bastante a mochila da Ambu, né? O botzinho deu um tiro na gente ali... E isso aqui... O botzinho meteu o pé ali... Meteu o pé daqui também, né? Bora lá pra frente lá... E deixa aí nos comentários, galera... O que vocês acharam da skin do Jack, né? A gente tinha postado a primeira skin lá... Agora a gente postou aqui com... A gente vai postar essa com o Jack de Natal... E deixa aí no comentário qual que vocês gostaram mais, né? O Jack de Natal... O Jack normal, né? O Jackzinho todo de preto lá... Qual skin que vocês gostaram mais aí? Deixa nos comentários aí... Se vocês tiverem alguma ideia de vídeo também... Pra gente tá gravando também... Se vocês tiverem alguma ideiazinha de vídeo... Pra gente tá trazendo aí pra vocês aí... Deixa nos comentários aí... Qualquer ideia é sempre bem-vinda, né? Se vocês tiverem alguma ideiazinha aí... Pra gente tá... Tá trazendo aí... Já deixa nos comentários aí pra gente... Então vamos aqui... Botzão ali, ó... Cara, essa MG aqui é muito quebrada, velho... Vamos lá... Vamos lá... Oxi... E eu acho que aquilo ali era player, hein, mano... Fazendo emote, velho... Cês viram? Ele tava fazendo emote, velho... Vira que ele parou ali... Pra fazer um emotezinho com carinha ali... Eles tavam dançando, cês viram? A hora que a gente chegou, ele... O carinha veio pra cima da gente, cara... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos subir aqui a montanha Ouço tiros Nossa Tomei um dano aqui do botzinho Cadê esse eu porra Foi de arrasta ali o botzinho Oxi Oxi Ah, ele tá de... O bot tava dentro da moita, cara O tiro parecia até que tava vindo de... De dentro da moita, cara Tanto que até eu olhei assim e falei, ué Isso é moitinha, velho Vai ficar como? Tô louco, eu não tinha morrido, filho Tô louco, eu não tinha morrido, filho Tonisterco meteu o pé, ela E aí, qual foi Tonisterco? Volta aqui, rapaz Qual foi Tonisterco? Meteu o pé, cara, olha lá Tonisterco meteu o pé, cara Tonisterco meteu o pé, cara Grande Tonisterco Um vandalismozinho aqui, né De leves Um vandalismozinho aqui, né crash deram uns tiros ali foi de arrasta foi de arrasta pro lado cara, cola demais a mira, tá doido quase tomei dano de queda usaram a tirolesa ali GG lembrando, se você gostou do vídeo deixa aquele likezão maroto clica no gostei compartilha tamo junto demais se gostou já sabe é nóis tamo junto valeu fui